O Santíssima contribuiu na minha carreira como um todo, porque foi no colégio que eu levei a base para a universidade e para a minha vida. Então, desde a parte estudantil, as matérias, até a própria convivência. Então, teve a formação sólida como estudante e como cidadão. Então, hoje eu exerço, sou professor, inclusive sou formado em engenharia. Então, toda a base de matemática que eu tenho hoje é graças ao colégio, junto com as outras matérias para a gente estar inserido na sociedade e trabalhando hoje com a formação da sociedade também. O que marcou bastante foram os eventos que tinham dentro do colégio, que a gente trabalhava e se organizava, se planejava todo ano. Eu passei quase 12 anos da minha vida aqui, então, todo ano tinha festa junina, feira de ciências, a própria Olilute aqui internamente, que é a Olimpíada Estudantil aqui do Santíssima. Então, esses momentos traziam prazer em estar aqui e me ajudaram também a ser a pessoa que eu sou hoje, ter a organização que eu tenho hoje. Então, participar efetivamente disso foi muito valoroso para a minha carreira, para a minha vida. A palavra que eu traria para definir o Santíssima seria a gratidão. Então, como eu falei, hoje o que eu sou, o que eu tenho profissionalmente, o que eu tenho pessoalmente, eu devo muito à educação que eu tive aqui, na parte de convivência dos professores. Então, a gratidão seria a palavra mais abrangente que viria na minha mente do que eu sinto pelo amor que eu tenho pelo colégio até os dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto